A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá amigos, iniciando mais um programa, estamos no livro Paulo Estevam, no meu é na página 407, quando o Paulo, vendo agora o Tiago de uma outra forma, mostrando o desenvolvimento psicológico dos dois, o desenvolvimento emocional, como é que eles estão se enxergando agora com a maturidade. Por isso que o tempo é um aliado muito grande, quando nós aproveitamos o tempo para amadurecermos. É evoluirmos com as nossas ideias, mudando as nossas ideias, os nossos conceitos. Então, o Emmanuel diz que o convertido de Damasco entreviu o filho de Alfeu por um novo prisma. Seus cabelos grisalhos, o rugoso e macilento rosto falavam de trabalhos árduos e incessantes. Agora, percebia que a vida exige mais compreensão que conhecimento. E isto é um grande aprendizado, isto é maturidade, quando a gente percebe que exige mais compreensão que conhecimento. Por quê? Nós temos tanto conhecimento, mas está faltando a consciência, a compreensão dos conhecimentos que nós temos. E a doutrina espírita, ela vem justamente dar esse incentivo para que haja essa compreensão, para que a gente tenha esse esforço na prática, através dos trabalhos assistenciais, dos trabalhos de caridade, até mesmo na convivência do centro espírita, a convivência de grupo, onde todos sabem sobre o mesmo conhecimento. E aí a gente vai fazendo avaliação, qual é o tanto da compreensão de cada conhecimento. E isto aqui é que, como ele diz, agora percebia, ou seja, nesta maturidade, neste momento, que o Paulo agora percebia que a vida exige mais compreensão que conhecimento. Porque, quando o Saulo, o que ele mais tinha? Conhecimento. Conhecimento dos mandamentos, das leis, da religião, conhecimento filosófico, que ele tinha muito, religioso, intelectual, mas que agora ele tem a compreensão. E é este aprendizado que nós devemos pautar o tempo, a nossa maturidade. E o Emmanuel diz que presumia conhecer o apóstolo galileu com o seu gapedal psicológico, e, no entanto, chegava à conclusão de que apenas naquele instante pudera compreendê-lo no título que ele competia. Quando o companheiro de Simão Pedro fez uma pausa mais longa, Paulo de Tarso contemplou com imensa simpatia e falou comovidamente, Vejo que tens razão, mas a exigência requer dinheiro. Quanto terei de pagar pela sentença? Segregado e distante do judaísmo há muitos anos, ignoro se os cerimoniais sofreram alterações apreciáveis. E o Tiago fala, Os preceitos são os mesmos, já que serás obrigado a te purificares com eles, e, segundo as tradições, custearás a compra de 15 ovelhas, além dos comestíveis preceituais. E o Saulo fala, é um absurdo. E ele diz, como sabes, a autoridade religiosa exige de cada nazireu três animais para os serviços da consagração. E Paulo fala, dura a exigência. E Tiago diz, no entanto, nossa paz vale muito mais que isso, e, além dela, somos obrigados a não comprometer o futuro do cristianismo. Então, aqui está tendo um entreveiro religioso, e muito interessante, na mistura da religiosidade com as questões materiais, né? Envolvendo os títulos, envolvendo um negócio. E quando Jesus vem trazer para a gente, que dai de graça o que de graça recebeste. Jesus traz para a gente essa convivência diretamente com Deus, não mais precisando de ter um negócio, né? Então, que a religião, ela seja um instrumento de nos aproximarmos ao Pai, que nós não façamos um negócio dessa ligação com Deus, dessa religião. E o Emmanuel diz que o convertido de Damasco descansou o rosto na mão direita por longo tempo, dando a perceber a amplitude de suas meditações, e acabou falando em diapasão que traía sua enorme sensibilidade. Tiago, como tu mesmo atingi hoje o nível mais alto de compreensão da vida, entendo melhor os teus argumentos. A existência humana é bem uma ascensão das trevas para a luz. A juventude, a presunção de autoridade, a centralização de nossa esfera pessoal, acarretam muitas ilusões, laivando de sombras as coisas mais santas. Assiste-me o dever de curvar-me às exigências do judaísmo, consequentes de uma perseguição por mim próprio iniciada em outros tempos. E é interessante que o Saulo está colhendo agora o que ele plantou. E ele está colhendo de uma forma também não se revoltar contra ele mesmo. Então, aqui está agindo o auto-perdão, porque senão ele poderia paralisar na culpa, como a Joana de Anjos nos fala. Então, ele errou tanto, e agora as atitudes dele no passado geram o quê? Uma dificuldade para o cristianismo, e onde ele mesmo já está colhendo o que ele plantou. E o Emmanuel disse que deteve-se evidenciando dificuldade para confessar-se plenamente, tomando, porém, uma atitude mais humilde, como quem não encontra outro recurso, prosseguiu quase tímido. Nas minhas lutas, nunca me presumi vítima, considerando-me sempre como antagonista do mal. Só Jesus, em sua pureza e amor imaculados, podia alegar a condição de anjo vitimado por nossa maldade sombria. Quanto a mim, por mais que me apedrejassem e ferissem, sempre julguei que era muito pouco em relação ao que me competia sofrer nos justos testemunhos. Agora, porém, Tiago, estou preocupado com um pequenino obstáculo. Como não ignoras, tenho vivido absolutamente do meu trabalho de tecelão, e, presentemente, não disponho de dinheiro com que possa prover as despesas em perspectiva. Seria a primeira vez que houvesse de recorrer à bolsa alheia, quando a solução do assunto depende exclusivamente de mim. Então, mais uma vez, ele está vendo que ele está colhendo um que ele plantou no passado, ou seja, ele está levando as pedradas da vida, mas ele está dizendo, assim, nitidamente, racionalmente, olha, essas pedradas que eu estou levando, elas são justas porque eu errei no passado. Ou seja, ele saiu da condição de vítima, porque ele poderia estar se lamentando. Poxa, mas agora que eu me converti, agora que eu estou fazendo o bem, onde estão os anjos, os espíritos superiores, onde estão para me protegerem. Então, ele é um homem lúcido, de uma maturidade espiritual, mas com essa visão material, de relacionamento, onde ele não se faz de vítima, e também não se faz de culpado. Ele apenas tem o autoconhecimento. errou, agora não quer errar mais. Errou, mas agora ele tem um planejamento de progresso espiritual. E outra coisa interessante aqui, que é um grande aprendizado, é que ele vive às custas do trabalho dele. Ele não fez da religião um negócio, que antes era. Ele como rabino, ele como na religião judaica, que ele era sustentado. Ele agora é da religião, do cristianismo, seguindo os passos de Jesus, divulgando o reino dos céus, mas com as suas próprias custas. E aí, o Emmanuel diz, Suas palavras demonstravam acanhamento, aliado à tristeza, comumente experimentada nos dias de humilhação e de infortúnio. Ante aquela expressão de renúncia, Tiago, em um movimento de grande espontaneidade, tomou-lhe a mão e beijou-a murmurando. Não te aflijas. Sabemos, em Jerusalém, da extensão de teus esforços pessoais, e não seria razoável que a igreja se desinteressasse dessas imposições que se não justificam. Nossa instituição pagará todas as despesas. Não é pouco concordar-lhes com o sacrifício. Conversaram ainda a longo tempo com relação aos problemas interessantes à propaganda evangélica. E no dia seguinte, Paulo e os companheiros compareceram na igreja de Jerusalém, recebidos por Tiago, acompanhado de todos os anciãs judeus, simpatizantes do Cristo e seguidores de Moisés, congregados para ouvi-lo. A reunião começou com rigoroso cerimonial, percebendo o ex-rabino a extensão das influências farisaicas no instituto que se destinava à sementeira luminosa do Divino Mestre. Seus companheiros, acostumados à independência do Evangelho, não conseguiam ocultar a surpresa, mas, com um gesto, o convertido de Damasco fez que todos permanecessem silenciosos. Convidado a explicar-se, o ex-rabino leu um longo relatório de suas atividades com os gentios, havendo-se com muita apoderação e inexcedível prudência. Os judeus, que, contudo, pareciam definitivamente instalados na igreja, mantendo as velhas atitudes dos mestres de Israel, pelo seu vogal, Cainã, formularam o ex-doutor conselhos e censura. Alegaram que também eram cristãos, mas rigorosos observadores da lei antiga, que Paulo não deveria trabalhar contra a circuncisão e lhe cumpria dar ampla satisfação de seus atos. Então, nós estamos vendo que acontece também no nosso meio hoje. Ainda hoje acontece isso, porque isso é do ser humano. Nós queremos mudar, mas trazendo os velhos hábitos. Muitas vezes, essas crenças antigas nos impedem de avançar, até mesmo vislumbrando o mundo espiritual. Por isso que a gente, muitas vezes, os espíritas, propriamente dito, têm dificuldade de compreender a reencarnação, porque eles estão presos a crenças de religiões antigas, com dificuldade de se libertar. É o que está acontecendo aqui nesse momento, com os judeus, querendo, compreendendo, mas não na totalidade, a proposta cristã, mas não conseguem se desvincular da materialidade da religião anterior, trazendo seus rituais, trazendo seus conceitos. E o Emmanuel diz que, com profunda admiração dos companheiros, Saulo, Paulo, mantinha-se calado, recebendo as obrigatórias e repreensões com imprevista serenidade. Por fim, Cainã fez a proposta a que Tiago se referira na véspera. Afim de satisfazer a exigência do cinédrio, o tecelão de Tarso deveria purificar-se no templo, com quatro judeus paupérrimos que haviam feito votos de Nazireus, ficando o apóstolo dos gentios obrigado a custear todas as despesas. Ou seja, tem os rituais e a pessoa teria que custear também as despesas dos rituais. Então, mostrando o apego ainda à materialidade. Muito embora, Jesus tenha vindo falar apenas do reino dos céus, do reino que está dentro de nós, que brilhe a vossa luz, vós sois o sal da terra. Ou seja, onde todos os tesouros, todo o reino está dentro de nós, mas mesmo assim a dificuldade de compreender isso e de se desprender da materialidade. E aí, o Emmanuel diz que os amigos de Paulo surpreenderam-se ainda mais quando o viram levantar-se na assembleia preconceituosa e confessar-se pronto a atender à intimação. O representante dos anciãs discorreu ainda pedante e demoradamente sobre os preceitos da raça, ouvido por Paulo com beatífica paciência. E o Paulo aí está mostrando que realmente é Paulo. Deixou de ser aquele saulo, aquele ansioso, aquele raivoso, mas para estar calado o paciente. Isso não demonstra que ele está sendo conivente com essa situação. Ele apenas está na maturidade. E aí, continuando, ele diz, regressando à casa de Manasson, o ex-rabino procurou informar os companheiros das razões da sua atitude. Habituados a acatar-lhe as decisões confiadamente, dispensaram-se de perguntas quiçá supérfluas, mas desejavam acompanhar o apóstolo ao templo de Jerusalém para experimentarem alguma coisa da sua renúncia sincera com relação ao futuro do evangelismo. Paulo frisou a conveniência de seguir só, mas Trófimo, que ainda se demorava alguns dias em Jerusalém, antes de regressar à Antioquia, insistiu e conseguiu que o apóstolo lhe aceitasse a companhia. O comparecimento de Paulo de Tarso no templo, acompanhado quatro irmãos de raça, em mísero estado de pobreza, a fim de, com eles, purificar-se e pagar-lhes as despesas do voto, causou enorme sensação em todos os círculos do farisaísmo. Acenderam-se discussões violentas e rudes. Assim que viu o ex-rabino humilhado, o cinédrio pretendia impor sentenças novas. Já não lhe bastavam as imposições anteriores. No segundo dia da santificação, o movimento popular crescera no templo em proporções assustadoras. Todos queriam ver o célebre doutor que enlouquecera as portas de Damasco devido ao sortilégio dos galileus. Paulo observava a efervescência do cenário em torno da sua personalidade e pedia a Jesus não lhe faltasse com as energias suficientes. É um aprendizado aqui nesse momento porque ele recorre a Jesus que Jesus está de braços abertos falando para todos nós vinde a mim todos vós que está descansados que eu vos aliviarei e ele recorre a esse pedido que Jesus fala pedi e obterei mas o Paulo como ele é lúcido ele sabe dos erros ele sabe do objetivo da reencarnação ele já sabe que ele é um ser imortal ele já não tem mais a segregação da religião da raça daquela época ele recorre a Jesus e pede apenas energias que não lhe faltasse energias para ele cumprir para ele realizar o que ele tem que realizar então é isso é um grande aprendizado para nós sabermos o que pedir a Jesus porque muitas vezes o que nós pedimos também são coisas materiais então que a gente aprenda com Paulo que a gente peça a Jesus que não nos falte as energias suficientes para nós agirmos no mundo para nós vencermos para nós vencermos a nós mesmos as nossas dificuldades então esse é um grande aprendizado aqui que nós enxergamos e o Emmanuel disse que no terceiro dia a falta de outro pretexto para a condenação maior alguns doutores alegaram que Paulo tinha o atrevimento de se fazer acompanhar aos lugares sagrados por um homem de origem grega estranho as tradições israelitas Trófimo nasceu em Antioquia de pais gregos tendo vivido muitos anos em Éfeso entretanto apesar do sangue que ele corria nas veias conhecia os preceitos do judaísmo e portava-se nos recintos consagrados ao culto com inexcedível respeito as autoridades contudo não quiseram ponderar tais particularidades era preciso condenar Paulo de Tarso novamente haviam de fazê-lo a qualquer preço então nós estamos vendo aí o Paulo sofrendo uma perseguição pelo mesmo motivo que ele perseguiu tantas pessoas e mesmo dentro dessa perseguição o que ele pede nas orações dele é ter forças para passar por elas de forma positiva então o ex-rabino percebeu a trama que se delineava e rogou ao discípulo não mais o acompanhasse ao monte Moriá onde se processavam os serviços religiosos o ódio farisaico porém continuava a fermentar na véspera do último dia da purificação judaica o convertido de damasco compareceu às cerimônias com a mesma humildade logo porém que se colocou em posição de orar ao lado dos companheiros alguns exaltados o cercaram com expressões e atitudes ameaçadoras morte ao desertor pedras a traição gritou uma voz estentórica abalando o recinto esse é um grande aprendizado para que cada um de nós saiba avaliar o que é verdade o que que está por trás das coisas que são faladas para nós decidirmos a quem escutar para nós sabermos que todas as nossas atitudes terão consequências nós estamos aqui no momento do livro que é um momento muito parecido com o momento que nós estamos vivendo o momento das fake news o momento de manobra de massas então que cada um de nós aprenda nesse instante porque o Saulo era um homem que errava ele se transformou na própria reencarnação ele é um homem renovado mas não deixam ele agir então aqui estão pedindo a morte dele e muitos vão aderir então que a gente aprenda a investigar para a gente saber exatamente o que que nós estamos escutando e principalmente o que que nós estamos falando e escolhendo fazer Paulo teve a impressão de que esses brados eram a senha para maiores violências porque imediatamente estourou uma gritaria infernal alguns judeus frementes agarraram-no pela gola da túnica outros travaram-lhe os braços violentamente arrastando-o para o grande pátio reservado aos movimentos do grande público e aí a gente vê a violência e muitas dessas pessoas que estão fazendo violência em outros momentos se dizem não violentos porque quando estamos em grupo quando estamos em bando às vezes perdemos a nossa personalidade e agimos como o todo mas no fundo no fundo é porque a violência existe dentro de cada um que a gente aprenda que a gente aproveite este ensinamento até para analisarmos qual é o tanto de violência que existe dentro de cada um de nós e que identificando essa violência que cada um peça a Jesus forças e energias para vencer a si próprio para nós nos vencermos e assim agirmos em conformidade com as orientações de Jesus muita paz você ouviu na rádio Rio de Janeiro ensinamentos de Paulo de Tarso com Berenice Lima Berenice Lima Berenice Lima Berenice Lima Berenice Lima